2.810 estudantes de escolas da rede pública estadual e particular participaram do desfile do dia da raça promovido pela secretaria de estado de educação as escolas levaram para avenida o tema a paz no mundo uma conquista de todos nós a proposta da seduc é colaborar com debates sobre o respeito à lei a justiça e tratados internacionais de segurança e paz é um desfile tradicional um desfile que a seduc se envolve bastante com gestores da escola mas a mais importante é o envolvimento dos alunos e esse tema é um tema importante para todos nós o tema da paz não só a paz mundial mas uma paz entre nós nós estamos precisando tanto e isso partindo da juventude nos compromete a todos nós mais idosos para que a gente realmente olhe a educação como a única saída para uma paz duradoura a cor branca predominou no desfile como forma de lembrar que a paz começa dentro de cada um e as faixas levavam mensagens de referência aos direitos humanos quem desfilou reconhece a importância do momento mas a empolgação não estava somente em quem desfilava na avenida senador Vitorino Freire a alegria se estendeu também para quem saiu cedo de casa para conferir o desfile eu gosto de assistir o desfile, meus filhos participam também eu sempre ouvi no desfile desde novo o desfile mostra que todo mundo é igual, eu gosto porque mostra que ninguém é diferente e que mostra sobre a pátria e tal e eu gosto porque acho bonito e eu venho olhar minha prima desfilando as bandas deram o tom da festa e autoridades e forças armadas estiveram presentes no desfile o vice-governador Austin Luiz ressaltou o valor de se refletir sobre a paz a paz é um tema relevante de grande atualidade mesmo hoje tanto em relação a paz da nossa juventude que nos bairros da periferia por influência da droga e do crack está morrendo e nós precisamos de paz ali e aí tem que ser levantada uma bandeira que o governo do estado está desenvolvendo que é a oportunidade de escola para todos de trabalho para todos com esses programas de investimento que nós temos aí e a paz no mundo hoje ameaçado por guerras e que o Brasil, a grande potência econômica que é hoje levanta essa bandeira com força porque nós precisamos realmente ter tranquilidade para desenvolver o mundo com harmonia e aí e aí